Olá, hoje eu quero compartilhar uma troquinha que eu fiz A troquinha foi feita lá no meu grupo Fama Aurecia Com a Cecília Nós criamos uma categoria lá no grupo Pra gente fazer um desapego ou uma troquinha Ou algo bacana pra gente fazer o material que a gente tem As ferramentas que a gente tem circular entre outras pessoas Algo que você não tá usando mais e que você aceita Ou venda ou a troca por um valor bem bacana E ela me mandou essa caixa recheada de carinho, recheada de amor Ela mandou uma cartinha muito fofa, muito especial Que eu fiquei assim, muito emocionada em receber Obrigada de coração, Cecília A cartinha veio toda decoradinha, toda fofa Com florzinha A letra dela é muito lindinha Aí ela me mandou A troquinha foi Olha aqui A troquinha que eu fiz com essa foi esse kit de vazador Que vem o vazadorzinho e as ponteiras Essa foi minha troquinha Mas como ela é muito fofa Ela é uma querida Ela mandou vários presentinhos Ela mandou essa fita Que eu amei Mandou também Alguns outros acessórios fofíssimos Que eu vou compartilhar e mostrar pra vocês aqui Mandou essa caixinha cheia de fofura Que tem barbantinho Tem estrelinhas Tem clipes Aqui veio umas mini pérolas lindinhas Lilás Dá até dó de usar Mandou essa tesourinha também Muito legal Da Toque Cree Mandou Umas tagzinhas nos bloquinhos E mandou Que fofura Que fofura Toalhinhas rendadas Olha isso Que carinho Gente Mandou essas toalhinhas rendadas Branca, prata Dourada E alguns papéis de scrap Lindos Amei todos eles Amei, 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 amei Dá até dó de usar Que bobo de dó De usar papel de scrap Gente Amei Embora a troquinha tenha sido Somente com o vazador mesmo Depois eu vou fazer um outro vídeo Falando desse vazador Pra gente já usar com o martelinho Que eu já mostrei num vídeo Aqui no canal De uma outra ferramenta Que eu comprei lá Na Lavoro Papéis Então é isso Que eu queria compartilhar Com vocês hoje Eu já agradeci a Cecília Em box Eu deixei recadinho pra ela No face E assim É muito carinho Você faz uma troquinha Com uma pessoa E recebe tanto carinho Uma cartinha tão fofa Tão especial E é por aí Que a gente vê Que a gente tá fazendo Um trabalho legal Um trabalho bacana Obrigado mesmo Cecília Não só pelos Mimos todos Pelos presentinhos todos Mas pelo carinho Amei demais 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 É isso que eu queria compartilhar Com vocês hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Curte Não deixe de se inscrever No canal Beijos Tchau 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 Tchau.